Olha quem nos encontramos aqui pessoal. Dois meninos. Foram catar lenha. Foram atrás da lenha. A minha mãe apareceu. Fala aí, mamãe. Tudo bem? Obrigada. Pessoal, nós já nos vimos. Já nos vimos a primeira vez. Essa é a segunda vez. Minha mãe. Essa é a minha mãe. Aqui é na mansão da mamãe. Dá o que? Dá o coisa. Fala aí, mamãe. Oi, nós calmos. Nós calmos. Estamos no canal do senhor Otá. Obrigado. Família, boa tarde. Como é que é? Está calmo? Agarraram um peixe. Esse mesmo se agarraram hoje. Esse é o rio Kubango. Manu, onde é o rio Kubango? O que é o Kubango? Não. Onde é o Kubango? Não. Onde é o Kubango? Noambo. Vila do Kubango. Essa é a missão católica, não é? E a parosa. Sj, 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 Sj. Música Deixa eu contar um segredinho rapidinho pra vocês pessoal A noite de ontem foi pesada Mosquitos Foram vários mosquitos nos meus ouvidos Uns conseguiram me ferrar Mas poucos, poucos Porque é uma etapa dos pés à cabeça Música Fala galera do Youtube Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Já é outro dia E eu vou deixar aqui a cidade da Matala E vou em direção ao município do Covano Então já fica comigo Até o final desse vídeo Acabei de acordar agora Vamos embora Pessoal, estou aqui agora a deixar a hospedaria A hospedaria Um carro que vai nos levar até ao município do Covano A hospedaria onde eu estive Um edifício aqui Ok O recepcionista não está aqui Velho O senhor que me atendeu Só quero deixar a chave Lá para deixar a chave Muito obrigado pela recepção Muito obrigado Obrigado Voltarei sempre Voltarei sempre Contenso Mano, vamos embora Vamos embora Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Vem conhecer África Purchase your track today Purchase your track today Purchase your track today Então pessoal Nós vamos sair daqui com esse carro Que está aqui Mano, vamos sair daqui a pouquinho, né? Já, daqui a pouco Daqui a pouco vamos embora Daqui a mais de 10 minutos 10 minutos? Sim Tá, tá bom Então vamos aguardar 10 minutos, pessoal Vocês ficam comigo até o final do vídeo, ok? Agora é hora de partir Vamos em direção ao município do Kuvango Vou visitar a minha mãe Os meus sobrinhos E os meus amigos Que lá moram Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vem conhecer África Vem conhecer África Estou tão cansado Parece até que ontem não dormi Vou aproveitar a viagem E tirar um cochilo aqui no carro Depois de percorrer 142 km de estrada Chegamos finalmente Ao município do Kuvango Pessoal, acabamos de chegar aqui no município do Kuvango Já estou na terra Onde a minha mamã mora Agora vamos chegar até em casa, ok? Vamos ver qual vai ser a reação deles Vamos embora Venha comigo Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Antes mesmo que eu chegasse em casa Já fui visto de longe Não pude passar despercebido Essa que me avistou à distância E que me recebeu É a minha irmã Mimosa E aí Tchau, bata Tchau Ande João Ei, caçule Como é que é? Como é que é, meu troco? Tá calmo? Tá suave? Suave E aí, o gajo aí Esse é o meu amigo de infância, Manuncho Mudou para cá há 15 anos atrás Pô, muito tempo Esse é o meu chará Filho da minha irmã Que está na cidade do Lubango É como o meu chará As casas aqui No município do Covango São na maior parte De terra Ou seja De bloco de barro Pessoal, acabamos de chegar aqui Conforme vocês viram Já estou dentro da casa da minha mamã E... Olha pessoal Quando eu estava, né? Lá na estrada Vim para aqui Eu me deparei com ela na estrada Ela estava a sair Estava em cima da moto Só que a câmera não estava ligada, né? Ela já pulou assustada da moto E nos cumprimentamos Agora ela foi para o centro Daqui da vila do Covango E já já ela volta para aqui Pessoal, não chega ninguém aqui em casa E a gente vai ter que sair um pouquinho Para poder mostrar para vocês Como é que é Aqui essa zona Vamos chegar até o mercado Ou seja Vou mostrar o que der, ok? Vou mostrar o que der Obviamente o áudio terá Ruído, né? Porque aqui venta muito É muito vento, pessoal Muito vento mesmo Espero que isso não Incomode você que me acompanha, ok? Queres pegar o que? A câmera? É Fala aí Fala oi, pessoal Esse é o filho do meu amigo Manus É Fala oi, pessoal Oi, pessoal É isso Eles te ouviram, já? É Vamos aqui de Caliluia Caliluia Que a gente chama de Caliluia É moto de três rodas Vambora, vambora Aqui é o motorista Esse é o motorista O caçulho Esse aqui é o meu puto Pessoal Fugiu da cidade Veio morar aqui Migrou para aqui Tens que explicar isso no pessoal Como é que é morar aqui, ok? Olha só, pessoal Muito vento, olha só É muito vento Eu não sei como é que vai sair esse áudio Não sei mesmo Liga o veículo, irmão E aí, pessoal? Liga o veículo Vamos embora Temos que dar um empurrão aqui Então, vocês Tem que dar um empurrão? E a bateria foi embora Tem que empurrar para pegar? Vamos, então, empurrar Onde é que deixaste? Caiu Caiu? Não precisaste lá mesmo Vamos aqui Na experiência de andar na caneluia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quando eu cheguei aqui no município do Cuvango Encontrei a minha mãe Encontrei a minha mãe aqui nesta via Ela estava a caminho do mercado Para comprar alguma coisa Por coincidência, agora que eu estou a sair com o meu amigo Encontrei ela novamente aqui nesta via Ela e amiga dela, ela e amiga dela, voltando do mercado Eu vou apresentar ela para vocês Ah, minha mãe apareceu Fala aí, mamãe Tudo bem? Bem, obrigada Pela segunda vez Pessoal, nós já nos vimos, já nos vimos a primeira vez Essa é a segunda vez Minha mãe, essa é a minha mãe Ele é meu terceiro filho Dona Treza Obrigada É, manazinha E essa barriga E essa barrigona Não quer explodir, não quer rebentar Oh, vou ter que rebentar já Está tudo bem Também estamos bem Demoraste? Um pouquinho Esperei muito, agora estamos a sair Não tem nada Só tem lambi Só tem lambi? Então depois vou vir aí Então, então Ei, homem Como é que é? Está suave? Está suave Mó tropa Está calmo, né? Aterrei Aterrei, boy Tem que aterrar Vocês não estão a vir? Eu tenho que vir aqui Você é meu brother, pessoal Está aí na cadeia Não dá para lhe ver bem Mas ele está aí dentro Boa, daqui a pouco, né? Sim, mano O Vango é uma cidade Município da província da Huila Em Angola Tem 9.680 km² Possui uma população total de 78.533 habitantes O município do Vango localiza-se a leste da província da Huila É limitado a norte pelos municípios do Caciungo e da Chicala-Choloanga A este pelos municípios do Xitembo e Cuxi A sul pelo município de Kuvlai E a oeste pelos municípios da Jamba e Xipindo O município é constituído pela comuna Sede Correspondente à cidade de Kuvango E pelas comunas de Galangue e Vicungo A localidade é servida pelo caminho de ferro de Moçambis Que liga ao Menongue, ao Lubango e ao porto do Namib Tendo uma importante estação ferroviária A sua população é maioritariamente composta pelo grupo etnolinguístico Ganguela Com influência nianneca e galangue Na maioria esta população dedica-se a atividades agropecuárias de autossubsistência Existindo entre elas camponeses associados Pequenos empresários agropecuários Funcionários públicos e privados E ainda comerciantes Este é o mercado municipal do Kuvango Pessoal, acabamos de chegar no mercado municipal do Kuvango Isso é o que? Pessoal, acabaram de encontrar um ladrão, provavelmente Acabaram de encontrar um ladrão, provavelmente hoje Não vai ser fácil para esse rapaz Não vai ser nada fácil para esse rapaz hoje Pessoal, acabamos de chegar no mercado municipal do Kuvango Não tem nada de diferente com outros mercados que eu já mostrei, ok? Que vendem muita roupa usada, como todos os mercados que eu já mostrei, ok? Não vou mostrar com muitos detalhes Talvez eu vá, né? Porque eu vou procurar cana Quero mastigar cana e acho que vamos encontrar aí Vamos encontrar onde cana? Cana Vamos Então não tem muito de diferente É só para detalhar mesmo, já? Não tem É só para É só para vocês verem também um pouquinho Como é que é o mercado aqui do município do Kuvango Ok Venda de plástico, roupa usada, comida Material de som Ó, neném Vamos comprar cana Vamos comprar cana, né? Vamos Aí está, cana Cana de... Essa é cana de açúcar Essa é de açúcar? Bom dia Quanto é que está cana? A tua voz foi aonde? É tosse É tosse, né? Tem gripe? Já está fazendo a medicação? Ah, tá bom Ainda bem É curta, mas tem uns gomos compridos Não Ó, tá 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 Essa tá melhor Essa tá melhor Ó, tá Ó, tá Obrigado, já Ó, tá Ó, tá Ó, tá Ó, tá Cana Muito bom Gosto muito de cana Pessoal, aqui é uma zona onde vende comida Aqui vende mais comida, né? É Tem que comprar bolacha com mocharac Tem mais de vento aqui Bolacha para esse garoto É bolacha, né? Já estamos a comprar, ya? Essa pequena? Vamos embora Tudo bem? Sim O município do Kuvango conta com algumas construções coloniais e nada mais do que isso. É isso aí pessoal, estamos no centro da vila do município do Kuvango. Pelo que eu já pude mostrar, vocês já puderam ver como é que é mais ou menos esse município. Um município pequeno, uma vilazinha pequena com construções antigas, construções coloniais. Nós descemos aqui agora da nossa mota, nossa mota de três rodas, para mostrar para vocês com mais detalhes daqui da vila do Kuvango. Já consigo ver aqui uma bomba de combustível antiga. Essa bomba de combustível é colonial? Uma bomba de combustível antiga e que até os salalés ou as formigas já fizeram daqui da sua casa. Olha aí, bomba de combustível antiga, colonial. Para lá nós temos a missão católica, né? Aonde já passei, já passamos há pouco tempo. Já passamos aqui há pouco tempo. A missão católica. Dizeste o quê? Era o quê? Paróquia, né? A paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Aqui no município do Kuvango. Não é uma vilazinha pequena que eu estou praticamente no coração do município do Kuvango. Aquela bomba que não funciona aqui ao lado, no lado direito tem outra que funciona normalmente. Família, boa tarde. Boa tarde. Como é que é? Está calmo? Agarraram um peixe. Esse mesmo que agarraram hoje? Legal. Ok. Com esses anzões mesmo? Exato. Mas é difícil agarrar peixe? É difícil ou é fácil? É fácil. É fácil, né? Fogo. Parece que agarraram há muito tempo já. Está quase a secar. Não, já agarraram quase não. De manhã? Hum. Ok. Fogo, eu tenho que aprender a agarrar peixe aí com os outros. Aê? O jacaré está aí? Não. Mas me falaram que aquele jacaré já tinham lhe agarrado? Não. O famoso manelho, né? Está mesmo aí, sempre a comer as pessoas. Fica para trás do caminho é pra frente. Adias comeu o Marcelo. Domingo comeu o... Sim. Por exemplo, vocês que moram aqui já sabem que aí tem jacaré. Como é que essa pessoa foi mais aí? O que ele comeram? Não sabia já que aí comem, né? Não. Não, não sei. É o que não mora aqui. Eu já sei que ele não possui aí. Vocês que moram aqui, aliás, eu já sei. Tanto. E o jacaré fica aí nas vezes, não capi, né? Olha como é que é. Eu espero que ele não tenha gostado. Ai, 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 meu Deus. Tenha coragem, ó. A gente sabe mesmo que o jacaré está aí mesmo. Vou ir lá mais. Nunca na minha vida. Olha, hein. Esse é o rio Cubango. Mano, o rio Cubango não é esse onde? Quando Cubango? Não é esse onde, irmão? No Ambo? Aí foi de Zagoua, onde? É, foi na Namíbia, na Namíbia. Ah, ok. Esse rio Cubango vai até a Namíbia? Ah, eu tô na Namíbia, ó. Rio Cubango. Mas as pessoas que eles comem, eles encontram aonde? Hum? Escofídeo. Aí, tipo lá onde tá aquele? Ai, podão fazer o que aí, meu Deus? É, poupilha. Não, deve muita brincadeira. Você não costuma ir aí? Você não vai aí, meu rapaz. Vai-se para a tábua, vai para o cachão. Até não vai para o cachão porque vão te mastigar. Se você já organizar reunião, é para baixo, foi. Acabou. Boa tarde. Obrigado. Tem a linha férrea. A linha do trem. Eu queria vir aqui de trem, mas o trem me deixou. Tive que vir de carro. Viria por essa direção. Ia por aqui e parava aí já na cidade. Estadinha sai de Moçambes e vai para Menongre na província do Kwan do Cubano. Olha quem nos encontramos aqui, pessoal. Dois meninos foram catar lenha, foram atrás da lenha. Tudo bem? Foram buscar lenha? Essa linha é para quê? Para cozinhar feijão? Hoje vamos comer feijão? Tá bom. Tá bom. Bom trabalho, já. Qual é o teu nome? Cristo. E o nome dele? Não entendi. Paulo Eduardo Unchamba. Ah, Paulo. Ele é o Paulo Unchamba. Aquele é o Cristo Eduardo. Uau, mil dos batalhadores. Obrigado, já. Já. Pessoal, esse é avô do Cristo. Avô, foram buscar lenha? Para cozinhar feijão? Ah, tá muito bom. Crianças, tudo bem? Tá tudo bem aí, né? Amor, amor, venha. Venha com o SJ. Moçambicano, venha. Venha com o SJ. Brasileiro, venha. Venha com o SJ. E todo mundo, venha. Venha com o SJ. Português, venha. Venha com o SJ. Papo Verdeano, venha. Venha com o SJ. São Tomense, venha. Venha com o SJ. Todo mundo, venha. Venha com o SJ. Jotemamei. O que é o seu traque hoje? Venha comigo, não fica pra trás. O caminho é pra frente. Venha comigo, não fica pra trás. O caminho é pra frente. Vou te mostrar a Fica. Vem conhecer a Fica. Vou te mostrar a Fica. Vem conhecer a Fica. Pessoal, já visitamos aqui o Rio Coando, a Ponto do Rio Coando. Agora vamos voltar pra casa. Ei, malandros. Eu sou eu. Sempre? Ai. Vocês não estão a mastigar a cana? Não querem? Querem. Não te dei, né? Vou vos dar agora, tá? Sim. Conseguiste cascar a cana? Ei. Hum? Eu. Você consegue cascar a cana? Ei. Não, você não consegue. Só peixe. Já. O rei? Ei. Se apresenta para os meus seguidores. Qual é o teu nome? Gui. Fala alto. Gui. Você? Terencio. Terencio. Você? Malandro, você é o teu nome? Bles. Você? Sou o Bles, né? Sim. E você? E o Wilson. E o Wilson. Moxará, é só Moxará. O Bles é filho do Manuxo, pessoal, né? Estamos no canal desse, Jorota. Obrigado. Maria, Cambu, tá fechando a tua? Que amigas? O que é a minha amiga? Ei, ei, ei. Aqui é na mansão da mamã. Dá o quê? Dá o coiso. Fala aí, mamã. Oi, não se calma. Não se calma. É só fome. Sempre fome. O Ed, o Ed já fica de pé, hein? Sério? Barulhante. O Ed, o Ed. Confusionista. O Ed, o Ed não fica de pé. O Ed fica de pé. A mãe dele falou disso. O Ed já tá ficando de pé, hein? Não sei. Talvez fica de pé, velho. Já tá levantando as coisas. O Ed é confusionista, né? É. Ok, família. Vamos, então, ficar por aqui. Eu vou cortar esse vídeo aqui, porque eu não quero alongar muito, porque senão vocês não assistem vídeo quando é muito comprido. Então, até o próximo vídeo, que é já daqui a pouco. Foi. FJ, 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 FJ. FJ, FJ. FJ, FJ. FJ, 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 FJ. FJ, FJ, FJ. FJ, 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 FJ. FJ, 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 FJ. E aí